Loqueta Music Os melhores lançamentos Aí, pode pegar essa capela aí Pode pegar essa capela aí, mano É pra você mesmo, tá ligado? É o fúria Dá nem pra brincar desse jeito É o avançado Que é o mano bem beleza Ela que é o pente, o pix E das inimiga Sabe o que eu tô falando É a quadrilha das novinas Então devem falar de amor Claro, nós não se intimida E aí, quem são vocês? No quarteto das amigas A Patrícia, a Cláudia, a Daniela e a Camila Tudo por cima Por cima Tudo por cima Por cima Por cima Por cima Por cima da pica 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 Tudo por cima Por cima Por cima Tudo por cima Por cima Por cima Por cima Por cima Tudo por cima, por cima, por cima Caralho porra, tá maluco Por cima, por cima, por cima Se pissoca gostoso, eu vou querer de novo Tudo por cima, por cima, por cima Tudo por cima, por cima, por cima Vaga, vai! Tudo por cima, por cima, por cima, por cima Volta pra eu descer Meu mano tem um belê Meu avançado favorito Ela que é o Kate, o Pix, e das inimiga Sabe o que eu tô falando, é a quadrilha das novinha Então devem falar de amor, claro, nós não se intimida E aí, quem são vocês? No quarteto das amigas A Patrícia, a Cláudia, a Daniele e a Tamila Tudo por cima, por cima, por cima, por cima Tudo por cima, por cima, por cima Por cima, por cima, por cima Por cima, por cima, por cima Caralho porra, tá maluco Por cima, por cima, por cima Se socar gostoso, eu vou querer de novo Tudo por cima, por cima, por cima Tudo por cima, por cima, por cima Vaga, vai! Tudo por cima, por cima, por cima, por cima Volta pra descer Meu mano tem belê Deus avançado, vou Meu avançado favorito Record Record Obrigado.